Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito. Aumentam o score? Será que se eu usar um cartão de crédito, de loja, cartões de banco, de fintechs, aumentam o meu score? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse assunto, se quem tem cartão de crédito e usá-lo adequadamente, terei condições de melhorar o meu score. Então eu vou dar algumas dicas para vocês referente aos cartões e explicar sobre essa técnica de aumentar o score com o cartão de crédito. Vamos lá, você tem aí um score ruim nos quatro birôs, Serasa, SPC Brasil, Boa Vista e Code, e você tem um cartão de crédito que por algum motivo você conseguiu manter esse cartão com você, ou em algum momento, você adquiriu esse cartão quando estava com o score bom, regular ou ótimo. E esse cartão, você tem aí um limite de R$400, R$500, R$1.000, R$1.200, e você vem usando ele adequadamente todos os meses. Então você compra com o cartão de crédito no dia a dia e quando fecha a fatura você paga antecipado ou até mesmo no dia a fatura. E você vai formando para os birôs de crédito que você voltou a ser um bom pagador. Então vamos entender assim, vou fazer alguma analogia para você entender dentro de alguns meses. Então pegando aí os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e você vem pagando rigorosamente em dia essas faturas. Então venceu lá R$400, você pagou o valor total. Venceu lá R$1.000, você pagou o valor total. Então quando vence a fatura, tem a opção de você pagar o mínimo ou você pagar o valor total. Vamos entender que em algum desses meses você não tinha o dinheiro para pagar o valor total, então você pagou o valor mínimo e refinanciou o saldo para o próximo mês. O que é refinanciar o saldo para o próximo mês, Leandro? É você pegar o valor da diferença que tinha que pagar e um juros do cartão, que geralmente é 12%, 13%, para o mês seguinte. E aí acumula esse resíduo que ficou do valor de 70% desse mês, mais a do mês seguinte que vai vencer. Então vai acumular. Se você no mês seguinte pagar o valor total, você continua mostrando que você é um bom pagador. Quando você paga o mínimo, você também pagou o valor que foi proposto pela instituição financeira em dia. Ou seja, você pagou o mínimo, você está em dia com a instituição. Porém, você não pagou o valor que devia. Você teve que refinanciar o saldo para pagar o valor. Quando você refinanciou o saldo para pagar o valor, você demonstra para o mercado que você não tem condição de pagar aquele valor. Você não tendo condição de pagar o valor, você pode sofrer a queda do score. Então quando você optar para pagar o valor mínimo, é legal normalmente, mas você pode sofrer queda de score porque o seu risco de crédito pode aumentar. Isso não vale para todos os casos. Em alguns casos, quando você paga o mínimo, você pode sofrer a queda de score dependendo do seu risco de crédito. Outra coisa é quando você vem pagando todos os meses rigorosmente em dia, a tendência do seu score é subir. Por quê? Porque você vem mostrando para os quatro birôs, para as instituições financeiras, que você é um bom pagador. que aquele histórico negativo que você tinha no passado ficou para trás e que já faz seis meses que eu venho pagando rigorosamente em dia as minhas faturas ou minha fatura do meu cartão de crédito. Neste momento, quando a instituição mandar para o birô que você vem pagando rigorosamente em dia a sua fatura, eles começam a entender que você é um bom pagador. E neste caso, seu score vai subir. Se você pagar em cédulas de real, você não terá score nenhum porque você está comprando à vista não causa nenhum risco. Então, quando você paga à vista não tem como comprovar que você é um bom pagador. Quando você compra no cartão de crédito, você pode mostrar que você é tão bom pagador quanto não pagador. Então, por isso que existe essa flexibilidade do score subir e descer constantemente no seu caso. Então, quando você compra com cartão de crédito, a sua chance de aumentar o score é muito alta desde que você pague em dia as faturas dos seus cartões de crédito. Se eu parcelar, Leandro, comprei uma televisão em 10 vezes sem juros e eu pago todo mês rigorosamente em dia a fatura do cartão da parcela que eu comprei da minha TV. Eu terei queda de score? Não. Se você pagar em dia as faturas do parcelado da TV que você comprou, também o seu score tende a subir. Você está provando que você é um bom pagador. Você tanto pode pagar antecipado que é bom pra você quanto pagar no dia que é bom pra você também. O que não é legal é pagar em atraso. Se vence a fatura geralmente na sexta-feira, pague na sexta. Se a fatura vence no sábado e domingo e você tiver como antecipar pra sexta-feira, melhor pra você. Se cair no sábado e domingo e você pagar na segunda, pode ter esses dois dias para os birôs como atraso, mas legalmente isso não é considerado. Porque sábado e domingo é feriado. Então, se você pagar na sexta-feira, melhor que você está antecipando. Se não tiver condição, tiver que pagar na segunda-feira sem nenhum problema também porque sábado e domingo não pode considerar como atraso e os birôs já estão alimentados pra isso. Mas, de novo, se você puder antecipar pra sexta-feira, bem melhor que entra como antecipado. Tá bom? Tá aí pra vocês as informações sobre score no cartão de crédito ou em dinheiro. Qual é o melhor pra poder aumentar o meu score? Logicamente que no cartão de crédito. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ah, esqueci. Viu o novo selo do Nossas Rapidinhas? É, é. Esse é o novo selo das Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.